Música Daqui é o Chef Andelot, com meu irmão de euforia, DJ Naile Estamos com a ideologia de Mateus, capítulo 7, versículo 8 E amo os manos, quem procura acha, quem pede recebe, quem bate abre Daqui é o vosso irmão de euforia, DJ Naile, Chef Andelot, euforia Chef Andelot é um comandante, caçules perderam o prestígio, tão que nem um cadáver andante Tu sabes que o pior e burro é aquele que não quer aprender nada Como queres me faz a frente, se tu não tens a lição estudada Que isso é melhor do que eu, isto talvez são os contos de fada Na banda tem boateu e gato, que rezam com o meu mambo da bumbum De compositora, bailarino, todos têm burrice em comum Saíram de mãe, velha criança, tem inteligente e papadá Esses já nasceram derrotados, são exemplos vivos de fracasso Muitos só dizem são pilares, mas esses pilares estão aonde Como é que o puto baila a tifa, já ganhando a música a bordo Isto tudo só me provou, que tem amantes de boa música E amantes de músicas potes Estimados fudoristas, são fracos de pensamento Eu desenvolvo a consciência, de minuto a minuto Controlem sua habilidade, por favor não façam me chuchu Putes querem ver um comigo, preparem as casas em mortuária Psicologicamente dei conta que a força é a burrice hereditária Exestimado DJ, está sem criatividade Só nunca gravei no seu estudo, é porque eu gosto muito de alguma qualidade Mas não se sentas mal com isso, fui desejo forças de vontade Quem cai que sempre levante Onde é que está o leão que deseja morder o elefante? Aufuria! Cheva Nelo! Onde é que está o leão que deseja morder o elefante? Aufuria! O futuro me faz feliz, quanto mais a vida me faz triste Obstáculos, mais obstáculos, mas o chefe ainda não desiste Obrigado a todos os meus fãs e meus companheiros de longa data Pra aqueles que me acreditam, mesmo eu não estando na ribalta Membrosos de achar consciente, separar os joios do trigo Mas felizmente eu percebi que tenho vários tipos de inimigos Outros que se manifestam, outros que me odeiam o silêncio Sabem que eu sou uma ameaça, por isso travam o meu sucesso Por isso travam o meu sucesso Daqui é o chefe Anderloy, o compositor de todos os tempos DJ Nelson, papoite Sem esquecer ali o Cota Ramos Miguel E eu, Cota Nelson Vontalemos da profecia Belém, Marcos Santos, a.k.a. No Dre de Carapau Billy Capa, estamos na caça Caçouli, desligo o tabuco Moutra que desligo o tabuco Caçouli, desligo o tabuco Moutra que desligo o tabuco Caçouli, desligo o tabuco Moutra que desligo o tabuco Moutra que desligo o tabuco Não fica demente, desligo o tabuco Desligo o tabuco Moutra que desligo o tabuco Reminde, desligo o tabuco Ou seja Ou seja Obrigado.